No vídeo de hoje, você vai descobrir quatro formas diferentes de pensar das pessoas ricas e das pessoas de mentalidade pobre. Olá, tudo certo? Aqui é o Rafael Yante e eu ajudo as pessoas a transformarem suas vidas. E no vídeo de hoje, eu quero te trazer essas quatro formas diferentes de pensar das pessoas realmente ricas e das pessoas que têm mentalidade pobre. Sendo que essas ideias aqui, eu aprendi lendo o livro Pai Rico, Pai Pobre. Então, nesse livro, tem várias lições interessantes e aqui eu estou te trazendo quatro delas. Quatro formas diferentes de pensar dos ricos e dos pobres, ou das pessoas de mentalidade pobre. Vamos para a nossa primeira grande ideia, que é a seguinte. Ser rico versus parecer rico. Basicamente, 95% da população, ou até mesmo um pouco mais, não é rico realmente. Muitas delas querem parecer ricas. E, para a gente começar a parecer rico, o que a gente precisa fazer? A gente normalmente pensa, caramba, eu preciso comprar um carro melhor. Eu preciso comprar um carro, mesmo que eu não tenha condições financeiras de ter um carro muito bom. Eu vou lá e faço financiamento e compro um carro bom. Mesmo que, talvez, eu esteja com dificuldade para pagar as contas mês a mês. Eu fique preocupado em como eu vou pagar as contas. Mas eu tenho um carro muito bonito e eu pareço ser rico. Já o rico de verdade, ele é realmente rico. E, como que ele faz para ser realmente rico? Primeira coisa, ele não fica pagando juros. Ele não fica pegando dinheiro emprestado para comprar qualquer coisa. Já as pessoas que querem parecer ricas, elas pegam dinheiro emprestado o tempo inteiro para parecer ricas. O cara que é realmente rico, o que ele faz? Ele, primeiro, dá um jeito de gastar menos do que ele ganha. Para poder investir parte desse dinheiro para começar a acumular patrimônio. E, só mais tarde, é que ele vai realmente desfrutar desse patrimônio, ganhando renda passiva e, aí sim, comprando os seus brinquedos. Como um carro bom. Então, nós temos, hoje em dia, na nossa sociedade, muita propaganda. E essas propagandas nos influenciam fortemente a consumir mais, a ter um carro melhor e a querer mostrar e parecer ser rico. E, aí, as pessoas acabam sendo condicionadas e influenciadas a comprar, comprar, comprar e a parecerem ricas. Mas, elas estão cada vez mais longe de realmente serem ricas. Então, tem muita gente que ganha muito bem, mas gastam muito bem também, porque elas querem parecer ricas. E, aí, elas não estão indo na jornada de realmente ser uma pessoa rica. Então, essa aqui é a primeira mudança de pensamento. Como que eu faço para ser realmente rico e não só parecer rico? Vamos, agora, para a nossa segunda ideia, ou segunda forma de pensar dos ricos versus dos pobres, que é, os pobres pensam, quando o assunto é dinheiro, é melhor não arriscar. Já os ricos pensam, quando o assunto é dinheiro e investimentos, eu preciso aprender o máximo para poder administrar os riscos. Basicamente, as pessoas de mentalidade pobre, eles têm aversão a perder dinheiro. É como se eles jogassem o jogo do dinheiro para não perder. Talvez, eles até guardam um certo dinheiro. Mas, aí, como eles não querem perder esse dinheiro, eles deixam no tipo de investimento mais seguro de todos. Aqui no Brasil, é certamente a poupança. Eles deixam o dinheiro na poupança. O problema disso é que esse dinheiro não cresce quase nada na poupança. Ou, dependendo da época que a gente está, talvez ele até perca para a inflação. Já os ricos, eles sabem que, se a gente tem um certo capital e quer fazer ele crescer, a gente vai precisar estar disposto a assumir certos riscos. E, aí, eles são espertos o bastante para estudar bem aquele assunto, daquele investimento, para conseguir reduzir ao máximo o risco e também saber administrar esse risco desse investimento que eles estão fazendo. Por exemplo, eu gosto de dar exemplos de vez em quando. E um exemplo é, imagina que você guardou 50 mil reais. E faz de conta, também, que você sempre quis montar um restaurante. E, aí, eu digo para você, tá, legal. Então, se você tem 50 mil reais e quer montar um restaurante, que tal você aprender o máximo sobre esse assunto para poder pegar esse aprendizado e reduzir ao máximo os riscos de fazer esse negócio? E uma excelente ideia para você aprender o máximo sobre restaurantes é você, de fato, ir trabalhar em um restaurante, nem que seja de graça. Então, você pode, aí, se voluntariar ou até mesmo trabalhar em um restaurante para aprender o máximo sobre todas as funções lá dentro, sobre o que fazer, o que não fazer. E, aí, ao fazer isso, você ganha uma baita experiência e está reduzindo o risco de quando você for implementar essa ideia no seu próprio restaurante. Então, basicamente, as pessoas de mentalidade pobre têm aversão ao medo e não fazem nada com o seu dinheiro, preferem não arriscar. Já as pessoas de mentalidade rica, eles sabem que eles precisam assumir alguns riscos, mas eles sabem administrar esse risco, uma vez que eles aprendem o máximo sobre esse investimento que eles estão fazendo. Vamos, agora, para a nossa terceira forma de pensar que difere os ricos dos pobres, que é, os pobres pensam, a minha casa é o meu maior investimento e o meu maior patrimônio. Já os ricos pensam, minha casa é uma dívida e, se a minha casa fosse o meu maior investimento, eu estaria com um grande problema. Basicamente, os ricos entendem a diferença entre ativos e passivos. Rafa, que negócio é esse de ativo e passivo? Basicamente, um ativo é tudo que coloca dinheiro no seu bolso. E o passivo é tudo que tira dinheiro do seu bolso. Então, olha só, os ricos, os ricos, eles entendem que a casa própria é um passivo, é algo que tira dinheiro do seu bolso, seja você alguém que está financiando uma casa e precisa ir pagando ela, ou até mesmo, simplesmente porque, ao ter uma casa, você precisa pagar água, luz, telefone, internet. Então, a casa onde você mora, ela é um passivo, ela é algo que tira dinheiro do seu bolso. Já os ativos são coisas que colocam dinheiro no seu bolso. E aí, os ricos sabem que eles precisam, sim, ter aonde morar. Mas eles enxergam que a casa dele é um passivo, é algo que tira dinheiro do bolso e que, se eles quiserem ficar ricos, eles vão precisar investir em ativos, eles vão precisar começar a criar um patrimônio, seja em imóveis, seja em ações, ou seja, eles têm que começar a criar dinheiro, riqueza, patrimônio, que vai um dia trazer para eles renda passiva. Então, basicamente, os pobres ou as pessoas de mentalidade pobre acham que a casa é o seu maior investimento. Já os ricos, eles entendem que a casa é um passivo e que, se eles quiserem ficar ricos, eles precisam construir os seus ativos. Vamos agora para a nossa quarta forma de pensar que difere os ricos dos pobres. Os ricos pensam, eu vou usar empréstimo e eu vou fazer dívida para me tornar mais rico ainda. Já os pobres, eles fazem dívida e pegam dinheiro emprestado para parecer rico. Então, essa aqui é parecida com a nossa primeira ideia entre ser rico e parecer rico. As pessoas ricas, elas descobriram que existem maneiras de pegar dinheiro emprestado para fazer mais dinheiro e criar mais riqueza. Como assim, Rafa? Isso mesmo. Vamos pegar aquele exemplo da gente criar um restaurante. Imagina que você tenha apenas R$10 mil guardado e que você precise de pelo menos uns R$20 mil para poder criar o seu restaurante. E aí você pega R$10 mil emprestado, mais R$10 mil que você já tem e dá início para esse restaurante, pagando aluguel, fazendo reformas. Só que, olha que interessante, com esses R$20 mil, pegando R$10 mil emprestado, você pode criar uma receita e criar riqueza através desse novo negócio que você fez. Então, o restaurante é um investimento, é um ativo, porque coloca dinheiro no seu bolso. Então, basicamente, esse é o formato que os ricos fazem. Eles pegam dinheiro para fazer negócios, para investir em imóveis. Por exemplo, no mundo de imóveis, eles pegam dinheiro emprestado para comprar um imóvel e deixar esse imóvel alugando. Sendo que o próprio inquilino que está pagando o aluguel, ele já vai pagando parte do financiamento que o dono do imóvel comprou. Então, muitas pessoas ricas usam essa estratégia de comprar imóveis e deixar alugando, sendo que eles usam financiamento para fazer isso. Tem muita gente que usa esse formato também de alavancagem, pegando dinheiro emprestado, para investir em ações. É claro que, se você for fazer esse tipo de negócio, querendo criar riqueza, fazendo dívidas, você precisa saber o que está fazendo. Você precisa estudar muito bem o negócio que você for fazer. Se você for investir em imóveis, estuda bem como funciona o mercado imobiliário. E aqui no canal eu já fiz vários vídeos que podem te ajudar nesse processo. Mas se você quiser investir em ações, vai atrás de estudar pessoas, de aprender com pessoas que ensinam sobre como investir em ações. Se você quer montar um restaurante, vai lá trabalhar em um restaurante de uma outra pessoa para aprender tudo o que você puder e conseguir reduzir ao máximo o risco desse negócio. Só que, as pessoas de mentalidade pobre, elas usam dívidas, elas fazem dívida para comprar coisas que são supérfluas. Elas compram um carro melhor, sendo que o carro delas de hoje em dia ainda está muito bom. Elas fazem uma viagem que elas não teriam condições de fazer e elas usam empréstimo e fazem dívida para conseguir fazer essa viagem. E o problema é que elas ficam pagando essa viagem por 10, 12 meses à frente. Então, as pessoas ricas descobriram que é possível usar financiamento e usar empréstimo para fazer dinheiro. Claro que existem mais riscos e claro que você precisa ser muito mais esperto no campo de negócios. Só que isso aqui te gera riqueza. E isso aqui, usar empréstimos e dívidas, só faz você pagar juros. Então, no final das contas, as pessoas ricas aprendem a ganhar juros. E as pessoas pobres aprendem a perder dinheiro pagando juros. Bom, pessoal, mas então é isso. Esse aqui foi o nosso vídeo de hoje, onde eu te expliquei quatro formas diferentes de pensar que diferem as pessoas ricas das pessoas de mentalidade pobre. Sendo que eu realmente espero que você comece a pensar dessa forma também, que você vá trazendo essas ideias para a sua mente. E quanto mais você trouxer essas ideias, é mais provável que você comece a agir também dessa forma e comece a fazer essas mudanças na sua vida e se torne uma pessoa rica e uma pessoa que busca por liberdade financeira. Mas é isso então. Se você gostou, deixa aqui embaixo um comentário me dizendo o que você achou. Se você gostou mesmo e acha que esse tipo de informação pode ajudar outras pessoas, compartilha esse vídeo com pelo menos um amigo seu. E a gente se vê de novo no próximo vídeo. Até mais!